Não é daqueles lagos clarinhos que a gente está acostumado a ver É uma coisa mais pantanosa, tá vendo? Caramba, mas é... é giga Legal demais, tá? Tem um medinho de ficar aqui Sejam bem-vindos ao Novo Mundo para mais um dia aqui diretamente da nossa viagem pelos Estados Unidos Eu sou o Gustavo e é o seguinte galera, ontem como não teve vídeo A gente aproveitou, passou o dia dirigindo e chegamos no nosso novo estado Já não estamos mais em Wisconsin, né? Como a gente estava nos vídeos anteriores A gente dormiu numa marcha, já estamos aqui no primeiro destino Gabi, vem cá contar em que lugar a gente está, que estado é esse? Então, a gente está em Iowa Esperei tanto por esse momento, cara Então tá galera, é o seguinte, a gente está em Iowa, vamos começar a conhecer isso aqui Estamos no State Park, eu já vou falar tudo para vocês Mas antes, deixa aquele like para fortalecer o canal Que o like ajuda a gente e ajuda vocês também Porque aí o YouTube vai entender que vocês gostam dos nossos vídeos E vai recomendar sempre que tiver um vídeo novo para vocês E para garantir, se inscreve no canal, né? Quem ainda não foi inscrito, é claro Quem já está inscrito, continua inscrito aí Quem não está inscrito, se inscreve Ativa o sininho de notificação e vamos conhecer esse lugar Então vamos lá O State Park que a gente está se chama Pikes Peak E ele é gratuito O que não é tão comum em parques estaduais aqui, né? Nos nacionais é Quer dizer, não é gratuito, é que a gente tem cartão, né Gabi? Mas é que na verdade aqui em Iowa os parques são gratuitos Tem só dois que estão pagos Então eu não sabia disso, achei bem legal Sim, ele é pequeno, a gente está chegando nessa parte principal aqui Tu acabou de falar para mim que tem uma estrilha enorme Não, as estrilhas são enormes, mas o parque é pequeno E isso não faz nem sentido, né? Vocês vão entender, calma, segura aí Ali é um Cape Ground que talvez a gente durma, né Gabi? É 15 prata? Então, é 12 dólares 12? É com energia Deixa eu virar, senão o microfone não fica ruim para a gente falar E se quiser água e esgoto, aí é mais 3, aí fica 15 Então foi o que eu disse Vamos ver se a gente vai ficar aqui, a gente ainda não sabe E vamos ali mostrar o mapa do parque para vocês Vocês vão entender porque ele é pequeno, mas é grande Ele é pequeno porque a área de ficar de boa é aqui, tá ligado? É isso, ali tem uma parte para ver Que dá para ver que tem um negócio bonitão lá embaixo A gente já vai O estacionamento Só que ele também é grande porque tem isso tudo aqui de trilha A gente está aqui, ó Essa parte é que eu falo que é pequenininha E isso aqui tudo é parque, mas é só trilha E a Gabi quer fazer essa daqui, ó Que tem... Ah, é 0.45 milhas Eu achei que era 45 Olha, olha Esquece tudo que eu falei, galera O parque é pequenininho Eu vim aqui um pouquinho antes, dei uma olhada E achei, pô, uma trilha de 32 milhas, uma de 45 Mas é de 0,32, 0,45 Agora que eu entendi Sossegadaço Parece grande no mapa, né E a trilha que eu quero fazer Que eu vi que é bem legal A gente está aqui, né É essa daqui, ó Essa é Bridal Veil Trail E daí ela liga outras trilhas Então se tu quiser Tu vai fazer o parque todo E daí realmente é grande Eu pesquisei ontem Tem umas trilhas bem consideráveis aí Mas ela não é tão grande Acho que se somar tudo isso Mas é porque se soma tudo, entendeu Tipo a ponte Mas se somar tudo não vai dar, sei lá Não vai dar nem 10 milhas É, porra, mas 10 mil é pouco Mas eu sou atleta Ah, tá bom Só estou indo de férias agora Tá bom Então vamos dar uma voltinha aqui Para poder dar aquela Primeira conhecida na região Churrasqueiras, ó Parquinho Churrasqueirinha Tem uma metade de uma costela lá, hein, Gabi? Pois é, vou passar Mas não tem carvão, pô Vamos ver se tem uma lojinha por perto A gente vai ali embaixo já já Mas vamos dar uma banda junto aqui, galera Conhecer junto a região Quando eu tenho uma trilha começando Eu acho que vocês vão conseguir ver ali Tem uma plaquinha, tá vendo? Marrom escrito em amarelo Isso registra o início de uma trilha Assim que a gente sabe que ela começou Chegando aqui na frente, ó E aqui está o nome do parque que eu falei Mas caso vocês queiram ver como se escreve, ó Pikes Peak Aí fala um pouquinho daqui E olha só que bonitão Bem da hora Não é daqueles lagos clarinhos Que a gente está acostumado a ver É uma coisa mais pantanosa, tá vendo? Caramba, mas é giga Legal demais Até um medinho de ficar aqui, ó Que é bem alto Pois é, a grade me dá medo E sem grade não tem, né? Vai entender Essa é aquela parte mais de baixo Que eu falei que a gente vinha A gente já vai ali Só que antes eu quero entender isso aqui Porque está ali a plaquinha da trilha que eu falei E ela é ali mesmo Eu não estava entendendo onde ela começava É no meio do mato Ah, gostei Gostei Ó Uma milha E o campground Ponto uma milha Bem curtinha Tem que ficar ligado nisso Quando tem esse pontinho na frente aqui, ó É 0,1 Não é uma Então é quase nada Só vai ali E ela chega no campground Que eu falei pra vocês que tem aqui Então tem acesso ali por trás Bem da hora Acho que provavelmente a gente vai acabar dormindo aqui Porque não tem muita opção, não É isso Vou voltar pro mesmo Walmart da noite anterior E ó Mais uma visão aqui Gabi passando Vamos chegar ali pertinho Vem cá, Gabi Vamos olhar de perto aqui Olha só Eu ia te fazer uma brincadeirinha Perguntar o rio Mas agora eu já te contei É o rio Tavares É Então Esse é o rio Mississipi, tá gente? Só pra vocês saberem a localização aí É isso aí Tá passando uma embarcação ali, ó Pô, gigante Parece um trem d'água Tá vendo? Trem d'água, Gustavo Um trem d'água, pô Eu achei que aqui ia ser o lugar mais legal de ver Mas o rio era mais bonito Eu achei, Gabi É, né? Olha só Parece o Pantanal Mato Grossense, né? Terra do predador mais letal do mundo O cão Qual foi o estado que tu teve a primeira visão do rio Mississipi? Mississipi? Não Tu nem passou pelo Mississipi ainda É, mas é a resposta mais hobby Ah, tá bom Foi o outro, não foi o... Aquele? Aquele lá? É Aquele outro Gustavo é péssimo, gente Péssimo Vamos lá nessa trilhazinha aqui então Ver qual é Fica contigo no colo aí, Gabi Que tá meio matagal demais aqui Vamos ver Achei bem legal O estilo das trilhas aqui Totalmente É, raiz, né? Como se fala Não tem as faltas Não tem nada O mato até toma conta do... Do caminho Bem legal Não precisa nem de placa Pra dizer que tem perigo de cobre De coisa assim, né, cara? Isso é o habitat deles, né? Mas a gente fica ligado e vai Não pega nada Eu acho que passando aqui embaixo Já vai chegar na parte do... Do campingzinho aqui Deles, provavelmente Ó Dá pra ver alguns motorhomes lá já Acho que dificilmente vocês vão conseguir Ver, mas eu consigo daqui Mas eu acho que enxergar ao vivo, né? Aí aqui Corre lá pra baixo Acho que é pra chuva, né? Quando chover vai Direto lá no rio E vamos seguindo aqui um pouquinho mais Tem uma ponte ali na frente, ó Só pra vocês terem uma ideia Do... Do clima em volta aqui É esse E eu tô achando que já conectou Com alguma outra trilha Porque já passou Ponto uma milha Ponto duas milhas ali Que é tipo Sei lá Alguns poucos metros Então... Talvez conecte com outra trilha A gente nem saiba, né? Tem que ficar ligado nisso Mas vamos indo Vamos ver até onde dá E se tem alguma coisa diferente pra ver E a gente mostra pra vocês aqui Chegamos no impasse aqui agora Porque, ó A sequência do caminho Tá levemente obstruída Mas já dá pra passar, eu acho Vai ficar aí, Gabi, um pouquinho? Tu quer ir? Eu vou só ali na frente Ver como é que é Ai, meu Deus Eu vou voltando Tá bom, pode ir Eu vou tentar Ai, ai, ai Ó, tá vendo? Já me arrebentei aqui Vou ter que desligar, galera Consegui passar Só dei uma porradinha no joelho Faz parte Tudo certo E aí Segue por aqui Tomara que tenha valido a pena Porque, porra Desnecessário Aquela árvore no caminho ali, né? Exatamente como eu imaginei, ó Logo aqui na frente Já tá os motorhomes estacionados ali É o Campgroundzinho Da região Vocês estão vendo? Tem até esse aqui, ó Que é amarelinho Parece um Ônibus escolar Enfim É isso Tem uma barraquinha ali Uns duas barraquinhas No meio do mato ali Legal Vamos voltando agora Que a Gabi tá lá esperando a gente, né, galera? Mas eu curti Esse lance de mata bem fechado, assim Com as árvores bem altas, ó Eu acho legal Gabi quer fazer essa Miotes aqui, ó Maiotes Na verdade eu quero fazer a de baixo ali, ó Que é três pontos, tá vendo? A Brittle, né? Ela chega lá Então Vamos fazer o caminho inverso Acho que a gente vai voltar pra onde eu cheguei lá, Gabi Naquela outra, hein? Será? Na da árvore caída lá? Exatamente Vamos ver como é que vai ser Essa é melhorzinha, essa trilha É, começa com a escadinha mais pavimentada, né? É O que é que eu leio? Um ratinho? Uns quilos? Eu não tô vendo, não Olha ali, ó Não tá vendo de costa ali? Tô O que é aquilo? Será que é um rato, Lu? Sei lá, velho É um rato, eu acho Não, é um esquilinho É? Mas ele não tem rabo? Ó É aquele de rabinho curto Tá vendo? Aham Agora a gente chegou numa bifurcação aqui A Gabi já tá até ali sentada A Gabi já tá até ali sentada Mas ó, é tudo o Bridal Veil Que é o que a gente queria mesmo E a gente pode ir pra cima Se a gente for pra cima A gente vai voltar lá pra aquela primeira trilha que eu fui Eu acho Ou a gente pode ir pra baixo Que é o mais provável que a gente vai fazer O que é que tu acha, Gabi? Então, eu acho que a gente pode ir pra baixo, né? Pra baixo, né? Então tá decidido Vamos descer Vamos continuar o caminho pra baixo Tem essa ponte aqui praticamente, né? Só que não tem água embaixo E... Provavelmente isso significa que a gente vai ter que voltar esse caminho todo Tu sabe disso, né? Pois é, já tô arrependido Se prepara pra andar Nossa, a escada aqui é bem íngreme, hein? É? Eu falei? Em diagonal aqui tudo torto Olha só O buraquinho Tem um pouquinho de água assim, mas é bem fraquinho Tá vendo aqui, ó? Vai, filho Ó, Gabi, tem uma cachoeira aqui, tu sabia? Não, mas... Tá escrito pelo menos não Normalmente quando é esse nome é cachoeira Ó, tá ali, ó Porque a gente tá bem bonitinha É? Vamos lá embaixo Ali é só pra observar mesmo, né? Acaba logo ali na frente É Olha só É bem fraquinha a força d'água mesmo Como a Gabi fala Aqui tem um baita eco Ó E aí vai indo Bem fraquinha, né, Gabi? Sim, mas é bonitinha É, não, é bem legal O caminho é bem legal, né? E tem que formar um negócio aqui embaixo, ó É Meio com uma caverna, assim É E escorre água por tudo, tá vendo ali? Uhum Pingando Bonito, eu gostei Ah, legal A escadaria sobe e continua subindo lá Vai querer subir ou vai voltar? Não, acho que já chegamos no nosso objetivo Era isso, né? Era isso Uma última olhada aqui no lugar de hoje Na cachoeira pequenininha de hoje E vamos embora Pegar o caminho de volta Gabi, como sempre Já disparou na frente, né? E agora a gente vai ter que decidir Se a gente vai continuar aqui Pra passar a noite e tal Ou se a gente continua aí dirigindo Na procura de um outro lugar Ou voltar pro Walmart de ontem Vamos ver Já já a gente diz qual foi a decisão tomada Estamos aqui no State Park ainda E ó Só pra vocês entenderem O motorhome tá parado aqui O Gu tá até resolvendo algumas coisinhas Aqui embaixo Que a gente tava prendendo Uns fios e tal E lá no fundo É o camping Eu fui lá pra ver como é que era Pra gente dormir aqui e tal Na verdade tá custando 200 É, 200 20 dólares O camping com A vaga com eletricidade E 14 dólares sem eletricidade Só que Tem que ser pago em cash E a gente nunca tem cash A gente só anda com cartão Então a gente vai acabar voltando Pro Walmart mesmo hoje, eu acho Acabou que voltamos pro Walmart de ontem mesmo Tamo aqui comendo ó Uma pizzazinha Acabou já na verdade É Eu já comi duas fratias A Gabi tá ruendo a primeira ainda Vocês já aprenderam como é que funciona o esquema aqui com ela né Já tô cheia Mas eu tô dando um queijinho aqui pro Igor É, e Gabi conta pra eles que dia é hoje Que a gente nem falou no vídeo Então a gente nem falou Hoje é nosso aniversário de casamento Hoje faz 3 anos do dia do nosso casamento E 10 anos que a gente tá junto Então a data é a mesma Inclusive é a mesma data que eu apresentei no ECC Tudo pra mim é dia 23 de junho Tem mais alguma coisa, não tem, que tu falou? Tem mais alguma coisa que tu falou? Tem mais alguma coisa que tu falou? Tem mais alguma coisa que tu fez? Não, foi o CCC É isso? O casamento, o dia que a gente se conheceu E é isso aí, tudo junto É E ela acordou já me cobrando que eu não fiz nada de especial pra ela Tô viajando com ela pelos Estados Unidos inteiro Fazendo tudo pra ela Olha só uma pessoa ingrata Eu perguntei pra ele ontem que dia era amanhã E ele falou que não sabia Aí ele ficou com peso na consciência Aí ele foi comprar cerveja pra mim Nada a ver É verdade Não, eu faço sempre de coração Sem nada de... Aham Aí acabou que... Acabou se relevar que tu é alcoólatra pra galera Ela tá comendo a pizza, a sobremesa já tá aqui, ó Que é aquela torta daquela vez ainda, cara Que você já sabe também, outra verdade sobre a Gabriela Que ela come as coisas a conta gota pra não acabar Né, Gabi? É, na maioria das vezes é Igual o ovo de Páscoa A gente tem que economizar Porque quando... É que essa torta não Essa torta eu posso comer Pois é Mas não sei Mas no geral esse é o raciocínio Seu ovo de Páscoa vai acabar Não vai ter Páscoa de novo até o ano que vem Então eu tenho que economizar as coisas de Páscoa É isso As coisas que a Gabi ganha na Páscoa Geralmente duram até outubro, novembro ali, mano Quando tá próximo da validade a gente tem que comer É isso Exatamente E eu vou com o sorvetinho aqui, ó Nesse potinho pequeno aqui Bota lá da tua cabeça aí, galera Tem quanto? Quase 4 litros Um potinho de sorvete mini aqui do Alvati Daquele jeito É isso aí, galera Então vamos terminar a refeição aqui E a gente já conversa mais um pouquinho com vocês Ó, de presente de aniversário de casamento Vou pedir pra vocês o que é sempre que verem no canal É A gente tá quase chegando a 11 mil, é isso, Gu? Quase, quase Quase, então ó Então se inscreve aí pra ajudar a gente Dar esse presentinho pra gente no vídeo de amanhã Então é isso, galera Hoje a gente conheceu junto esse primeiro lugar aqui Do estado de Iowa Um parque estadual É um parque estadual, falei certo sim Que parecia uma floresta, né? A gente andou aí por dentro ali do Matagal Achou uma cachoeira bem legal É só o primeiro destino A gente tem muitos outros ainda pra conhecer por aqui Inclusive amanhã a gente tá pra conhecer um lugar Que é só caverna E a gente quer mostrar tudo pra vocês Então se inscreve Continue aqui com a gente, galera A inscrição vai deixar Vocês receberem todos os vídeos Por isso é tão importante Clica no botãozinho aqui Vai levar um segundo Se inscreve Ativa a notificação E a gente se vê amanhã Aquele último aviso de sempre Pra quem quer morar nos Estados Unidos A gente pode ajudar vocês com isso Indicando o atendimento da Leon Group Escritório de imigração Que faz todo esse serviço Planejamento imigratório O link de WhatsApp dele está na descrição Então se vocês quiserem Realmente vir morar nos Estados Unidos Algum dia Nem que seja daqui a algum tempo Já começa agora Uma consultoria Que vai ajudar vocês demais Obrigadão por quem assistiu até aqui Quem tá sempre com a gente Deixando o like Comentando Se inscrevendo Vocês ajudam demais o canal Galera Obrigado mesmo E a gente se vê amanhã Tchau, tchau E a gente se vê amanhã